Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje, vamos trazer uma novidade para as famílias do programa Bolsa Família. Agora, o benefício que elas recebem todo mês pode ser depositado diretamente numa conta poupança da Caixa Econômica Federal. É a poupança Caixa Fácil. Para explicar como funciona esse novo cartão, recebemos José Humberto Pereira, Superintendente Nacional de Programas Sociais da Caixa, e Walter Emura, diretor do Departamento de Benefícios da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Olá, Lilian. Agradecemos a vocês a oportunidade, principalmente que estamos trazendo notícias boas. Então, sempre bom estar aqui com vocês. Olá, Lilian. Olá, José Humberto. Um prazer estar com vocês aqui esclarecendo sobre esse mais outro lançamento da Caixa que a gente reputa de maior importância. Então, vamos direto ao assunto. José, o que é a poupança Caixa Fácil? A poupança Caixa Fácil foi criada a partir de uma resolução do Banco Central para facilitar a vida das pessoas. É uma conta poupança que pode ser aberta na rede lotérica da Caixa, nos correspondentes Caixa Aqui. E com o grande diferencial de não ser necessário comprovante de renda, comprovante de endereço, nem mesmo pesquisa cadastral. Então, foi uma conta criada para as famílias que não tinham acesso a uma conta bancária, para que essas pessoas possam ter a sua inclusão bancária, ter mais facilidade para a movimentação dos seus recursos financeiros. E nós estamos trazendo esses benefícios para os beneficiários do programa Bolsa Família, incluindo essa opção de receber o seu benefício através do crédito na sua conta poupança fácil. Então, é só para os beneficiários do programa Bolsa Família, né? Os que participam de outros programas, por enquanto, ainda não podem estar participando. A conta poupança fácil, ela é aberta para qualquer pessoa. Ela tem parâmetros diferenciados, além dos que eu já falei, para movimentação de até R$ 3 mil por mês. Então, assim, são características diferenciadas. E a partir do momento que a pessoa abre essa conta, ela passa a ter acesso ao crédito de benefícios. Do Bolsa Família, a gente está incluindo agora, mas já temos outros programas como seguro-desemprego, seguro-defeso, abono salarial, que já também podem participar e receber seu benefício através da conta. E, Walter, como é que funciona a poupança caixa fácil para receber o programa Bolsa Família? Como que é esse sistema? Veja, Lilian, o programa Bolsa Família hoje atende cerca de 14 milhões de famílias. Então, são 14 milhões de famílias que se dirigem aos canais de pagamento uma vez ao mês, ou seja, tudo concentrado nos 10 últimos dias do mês, respeitando o calendário de pagamento. Então, essa nova modalidade de pagamento visa, então, facilitar a vida desses beneficiários, no sentido de que quem tiver essa conta, poupança fácil, não precisa se dirigir necessariamente a lotérica para retirar todo o seu benefício. Ele pode ir diretamente ao comércio, fazer a compra na função débito, onde tiver a bandeira elo, pode também fazer saques parciais, ou seja, aumenta a segurança e aumenta a comunidade das famílias. Uma praticidade, né? Sim, uma praticidade adicional às famílias beneficiárias. E geralmente o valor é de quanto que é depositado? Normalmente, em média, o benefício é de 160 reais por família. Então, são 160 reais que ela pode estar usando diretamente no comércio. E geralmente são as chefes de família, né? As mulheres ou não? Em caso de homens também podem ir lá fazer o saque. A gente reputa também a esse cartão de crédito uma forma de empoderamento das mulheres, né? Porque mais de 90% das famílias beneficiárias, os responsáveis familiares são as mulheres. Bom, e você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones. 0 operadora 6137995859 ou 37995198. Pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no terceiro bloco. Participe, enriqueça nosso debate. Então, José, para a adesão a poupança, ela vai ser obrigatória para os participantes, os beneficiários do programa Bolsa Família ou existem também outras formas dela receber esse benefício? Olha, Lília, é mais um benefício que a gente traz às pessoas. Então, assim, ninguém é obrigado a receber o benefício pela conta poupança fácil. Então, se a pessoa, mesmo possuindo a conta, não tem interesse em receber o benefício através dessa conta, ela pode fazer a opção de continuar recebendo benefício pelo cartão do programa Bolsa Família. Como o Walter falou, a gente traz benefícios que a pessoa não tem quando ela saca com o cartão do programa Bolsa Família. Por exemplo, quando ela usa só o cartão do programa, ela tem que fazer o saque no valor total em uma única vez. E a gente muitas vezes, né, Walter, vê as pessoas falando da dificuldade de ficar guardando dinheiro em casa, essas coisas. Então, assim, se ela passa a receber pela conta poupança, ela pode fazer saque parcial, ela pode fazer compras, ela pode, quem sabe, ela consegue economizar um pouquinho e se ficar ali na conta, ela vai ter inclusive o rendimento da poupança. Ter um controle maior sobre as finanças, né, familiar. Então, assim, a gente está trazendo benefícios, facilidade. Se a pessoa não se interessar, não tem nenhum problema, ela continua sacando com o cartão que ela já tem, sem nenhum problema. Então, não é obrigatório. O importante é dizer que é mais uma modalidade de pagamento, mais uma forma de pagamento do benefício que a gente coloca à disposição das famílias beneficiárias. Se hoje já existem, por exemplo, o cartão social normal, aquele amarelinho, mais a conta Caixa Fácil, agora nós temos mais uma modalidade, mais uma opção para as famílias receber os benefícios. É mais um produto, né, para o Bolsa Família, né, não altera nada no programa em si, né, é só um produto a mais e é facultativo, né, sem taxas, não paga quem quiser aderir, não vai precisar pagar nada. Tem alguma taxa, algum custo? Para adesão não tem nenhum custo, os clientes que possuem a conta Poupança Fácil, eles podem fazer dois saques por mês sem nenhuma tarifa, emitir até dois extratos também sem nenhuma tarifa. Então, assim, se a pessoa souber administrar a conta, ela não vai pagar tarifa nenhuma. E como vocês bem colocaram aqui, né, antigamente, antigamente não, até hoje, né, ela pode sacar tudo de uma vez com o cartão normal do Bolsa Família. Só que com essa nova modalidade, né, essa nova praticidade, ela pode sacar, fazer uma compra sem precisar sacar tudo. Porque realmente é até um pouco complicado, né, esse saco completo. Porque aquela insegurança, né, pode ser assaltado no meio do caminho. Ou até mesmo quando você tem aquele dinheiro em casa, você fica com aquele dinheiro à mostra, gasta mais do que devia, né. Imagina, por exemplo, as famílias que moram em localidades de difícil acesso. Exato, a vulnerabilidade. A região amazônica, por exemplo, nós temos várias comunidades indígenas que moram em localidades tão distantes, né, que às vezes o custo de transporte é tão alto, né, que não vale a pena aí sacar todo mês o seu benefício. A gente pensa também, né, nesses grupos específicos e atende a necessidade também dessas pessoas, dessas famílias, que não precisam sacar todo mês. Eles podem acumular um ou dois meses para fazer valer a pena os 160 reais por mês. Então ele precisa acumular um ou dois meses. E esse acúmulo que ele faz de um ou dois meses está rendendo alguma coisa e, na hora de sacar, ele não precisa sacar esse valor acumulado todo de uma vez. Ele pode ir diretamente na rede comercial para fazer a sua compra diretamente. E, continuando com você, Walter, quais que são as outras vantagens que você vê na utilização desse cartão para o programa do Bolsa Família? Sim, além da praticidade, a questão da segurança, que é o que a gente coloca bastante ênfase, né, quer dizer, você não precisa sacar todo recurso de uma vez, não precisa ficar andando na rua com esse dinheiro, pode fazer a compra diretamente. Além do que, existe também, e a gente fala pouco nisso, né, que é a segurança da própria lotérica ou dos agentes comerciais. Na medida em que mais pessoas se utilizarem dessa forma de pagamento e fazerem a compra diretamente, menos numerário vai ter que ser manuseado, inclusive na lotérica. Então, até então, todas as lotéricas fazem lá, né, colocam numerário no caixa para conseguir fazer frente aos saques. Então, assim, a questão da segurança é importante, a questão da praticidade é importante. E, Jujá, já existem famílias que estão recebendo esse benefício na poupança Caixa Fácil? É importante a gente falar sobre isso, Lilian. No mês de fevereiro, nós já pagamos 2.600 famílias, através da conta Poupança Fácil, famílias do Distrito Federal e do município Minador do Negrão, em Alagoas. Agora, no calendário do mês de março, que teve início no dia 17, nós estamos incluindo mais 400 mil famílias que já possuíam uma conta Poupança Caixa Fácil. E, a partir de agora, à medida que as pessoas vão abrindo novas contas, elas serão incluídas automaticamente nas próximas folhas geradas. Então, a gente espera, até através da grande campanha que está sendo feita pela Caixa e pelo próprio Ministério, de divulgação da conta, de divulgação dos benefícios trazidos a partir da abertura dessa conta. A gente espera, nos próximos meses, uma grande adesão e, a partir, volta a dizer, da abertura da conta, automaticamente as famílias vão sendo incluídas para receber o seu benefício através dessa conta. Então, foi um projeto piloto, né? Em fevereiro. Fizemos um piloto em fevereiro. Em março, incluímos toda a base de contas que os beneficiários já possuíam. E, a partir de agora, gradativamente, a partir do momento que a pessoa abre a conta, a gente já faz a inclusão automaticamente. Importante, até, né, Volta, a gente alertar que não precisa fazer nenhuma comunicação para o Ministério ou para a Caixa. É automático. É automático. Abriu a conta, a pessoa já vai ser identificada e a gente já vai passar a fazer o crédito benefício direto nessa conta. E, falando desse projeto piloto, Valter, qual foi o retorno das famílias com relação à utilização dessa poupança, né? Essas famílias que já começaram a receber o benefício. O que elas acharam? Bom, o retorno até agora que nós tivemos, todas confirmam, né, aquele que é os nossos objetivos de conceder ou permitir maior comunidade, maior praticidade e segurança na utilização desse cartão. Então, todos os relatos que nós tivemos foram nesse sentido. Importante dizer também que não é só o lançamento, o projeto piloto também serviu para experimentar, para nós fazermos todos os testes possíveis e necessários para devida comunicação ao beneficiário, comunicação aos gestores municipais, né, para que quem tivesse o cartão normal, né, pudesse sacar normalmente pela conta poupança. Então, todos esses testes de comunicação e de operação foram realizados. Na medida em que o teste, né, o piloto com 2.600 famílias deu ok, nós passamos então a fazer o pagamento para as demais famílias que já possuem a conta poupança. Uma vez que garantimos todo o sucesso da operação e da comunicação, agora a gente parte para a campanha para que a gente incentive outras famílias a abrirem a conta. E, José, que ações vocês como Caixa, né, estão fazendo para que as famílias conheçam a poupança Caixa Fácil e saibam que o benefício do Bolsa Família pode ser depositado nela. Líria, nós estamos fazendo uma grande campanha de mídia, que teve início no dia 16. Nós desenvolvemos junto com a diretoria de benefício lá, junto com o Walter, o pessoal que trabalha com ele, todo o material de divulgação, cartazes para distribuição, para a rede lotérica da Caixa, para as prefeituras, para o centro de atendimento aos beneficiários. Então, assim, nós estamos fazendo uma grande campanha para mostrar para as pessoas essa nova oportunidade e, principalmente, para mostrar para as pessoas que benefícios vêm com a abertura da conta poupança fácil. Porque o grande objetivo é esse, é facilitar a vida das pessoas e facilitar o acesso ao recebimento do seu benefício. Nesses folders vai estar tudo explicadinho, os benefícios, os prós, como abrir a caixa. Além disso, é importante dizer isso, além disso, cada beneficiário incluído para o crédito do benefício na poupança fácil, ele recebe uma mala direta, redigida pela Caixa e pelo Ministério, onde ele recebe todas as orientações, todos os benefícios que vêm do crédito na poupança fácil. Então, assim, nós, a Caixa, em conjunto com a diretoria do Walter, a gente vem trabalhando muito juntos, atentos à sinalização das pessoas, procurando fazer com que as pessoas possam ter o acesso ao benefício da melhor maneira possível. Para você ter ideia, a gente monitora toda a rede da Caixa no Brasil inteiro, onde tem algum município que, às vezes, está com dificuldade, a gente atua pontualmente para resolver o problema. Realmente, a inclusão bancária é uma ampliação dos direitos da população de baixa renda e, assim, também leva-se em consideração a questão da educação financeira. Bom, José, Humberto, Walter, muito obrigada pela participação de vocês. Nós vamos a um rápido intervalo. Agradecemos o esclarecimento de vocês. Até uma próxima oportunidade. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Elas serão respondidas por nossos convidados no terceiro e último bloco. Os telefones da NBR são 0-61-3799-5859 ou 3799-598. Você pode enviar para o e-mail tele.mds.gov.br e também pode usar o Twitter, arroba.mds.comunicação, sem cedilha e sem tio. A gente volta já, já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Neste bloco, vamos continuar a nossa conversa sobre a poupança Caixa Fácil e os beneficiários do programa Bolsa Família. Conosco aqui no estúdio, Caroline Paranaíba, coordenadora-geral de administração de benefícios do MDS e Rafael Augusto da Fonseca, gerente nacional de relacionamento e distribuição do Bolsa Família da Caixa Econômica Federal. Olá, é um prazer recebê-los. Olá, Lília. É um prazer também estar aqui, poder auxiliar, esclarecer as perguntas dos telespectadores, as perguntas que você tem para a gente aí. Bom dia, Lília. É uma satisfação para nós poder auxiliar os beneficiários e os gestores a entenderem um pouco mais dessa nova modalidade de pagamento do programa Bolsa Família. Lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones. 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou ainda pelo Twitter, arroba.mds.comunicação, sem cedilha e sem til. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Não deixe de participar. Então, vamos ao servição, né, Rafael? Vamos lá. Onde as pessoas podem abrir a poupança Caixa Fácil e que documentos são necessários. Ok. Lília, a abertura da poupança Caixa Fácil é muito simples, tá? O beneficiário, ele pode se dirigir a qualquer caso lotérica ou correspondente Caixa Quil. Os correspondentes Caixa Quil são aqueles estabelecimentos comerciais, né, que são credenciados pela Caixa, onde a pessoa pode fazer transações bancárias e também pode abrir a conta poupança Caixa Fácil, tá? Os documentos são muito simples também. Basta apresentar a identidade e o CPF. Não é necessário a apresentação de comprovante de renda, comprovante de endereço. É uma conta muito simples mesmo. Qualquer pessoa pode abrir essa conta com toda praticidade, toda facilidade. E, então, mas se quiser ir na agência também, tem como abrir lá ou não? Só nas lotéricas e no Caixa Quil? Isso. Essa conta, ela é só aberta nas lotéricas e nos correspondentes, tá? São os canais hoje onde a maior parte dos beneficiários são atendidos. E tem uma lotérica, tem um estabelecimento credenciado pela Caixa, Caixa Quil, bem próximo da residência das pessoas. Até nesse ponto, ela foi pensada para ser de fácil acesso, de um local mais próximo para que as pessoas pudessem abrir essa conta. E, Carolina, como ele falou aqui, né, não exige esse comprovante de renda, de endereço, né? Isso causa uma facilidade no processo? Facilita, a partir do momento que a gente não tem que exigir do beneficiário nenhuma outra documentação, a não ser aquela da identificação da própria pessoa. Mas, ainda assim, um comprovante de residência auxilia no preenchimento de uma ficha cadastral e isso vai repercutir também na entrega do cartão para aquela família. Se a família já sabe o seu endereço completo, o CEP corretinho, ela não vai precisar apresentar esse comprovante. Mas, certamente, aquela família que tem alguma dúvida, é bom levar para auxiliar a lotérica a preencher essa ficha cadastral e o cartão chegar corretamente no seu endereço. E se a pessoa, ela já é beneficiária do Bolsa Família e tem interesse realmente em abrir essa conta poupança, ela precisa avisar que quer receber esse benefício na poupança? Olília, boa pergunta essa, tá? Na verdade, não. Ela pode se dirigir à lotérica ou correspondente e fazer a abertura da conta. Normalmente, não precisa dela dizer que está abrindo a conta para receber o Bolsa Família ou que ela é beneficiária, tá? Automaticamente, ela vai ser identificada pelo sistema da Caixa e identifica, olha, ela é uma beneficiária do programa Bolsa Família. Então, no mês seguinte à abertura da conta, ela já passa a ter o benefício creditado nessa conta. É bem prático. É automático mesmo. Automático. E a família que optar por abrir a poupança, ela vai receber um cartão novo, o antigo, como é que fica, né? O cartão normal do Bolsa Família. Ele vai continuar valendo, Carolina? Isso é excelente que a família e que os gestores municipais tenham consigo esse registro. O cartão do Bolsa Família, aquele amarelinho que todo mundo conhece, ele não deve ser descartado, né? Ele deve ser mantido com a família porque ele é um cartão que, além de atender o Bolsa Família, ele atende uma série de outras informações sociais que a família pode ter acesso em outro momento. Além disso, ela vai receber, sim, um cartão. As famílias que, a partir de agora, abrirem suas contas vão receber um cartão com uma identidade visual própria. Não vai ser aquele cartão amarelinho, vai ser um cartão bancário, mas ele vai ter uma sinalização que é do Bolsa Família, né? Vai ter o chip, vai ser um cartão de crédito mesmo. Ele é um cartão de débito da Rede Elo, né, Rafael? Débito. Então, os dois cartões devem ser mantidos com a família. Ela não precisa devolver nem para a caixa, nem precisa devolver para a equipe do Bolsa Família da sua cidade. E tem uma informação importante em relação aos cartões. Esse cartão amarelo, se ela, por exemplo, perdeu o cartão bancário e ela precisa sacar o benefício, ela vai conseguir sacar com o cartão amarelo. Então, por isso também, ela deve manter os dois cartões consigo. E se ela já tem, né, o beneficiário no caso? Ele já tiver uma conta poupança na caixa e quiser migrar essa conta salário dele, né? De repente, o salário dele é depositado nessa conta poupança e aí ele queira, caso queira, migrar para a poupança caixa fácil. É possível? Ele pode migrar o salário dele para junto desse benefício do Bolsa Família? Essa também é uma pergunta muito boa para a gente ter oportunidade de esclarecer. A conta poupança caixa fácil é uma conta que ela tem um limite máximo de movimentação por mês, né? Ela pode ter uma movimentação e um saldo até de 3 mil reais por mês. Então, se a movimentação que o beneficiário vai fazer, que essa pessoa for fazer, não exceder, ou seja, a soma do benefício mais de um salário que ela eventualmente receba ou alguma outra renda que ela receba, né? Às vezes ela faz salgados, doce para vender e movimenta. Ou seja, qualquer recurso que ela receber e movimentar não pode exceder a 3 mil reais por mês. Então, são para pequenas transações mesmo. Por pequenas transações, por uma movimentação que não exceda 3 mil reais. Então, quer dizer que se um mês ela quiser sacar o benefício com o cartão da poupança e no outro ela quiser sacar com o cartão da Bolsa Família mesmo, ela pode. Os cartões estão interligados. É a mesma coisa se no mesmo mês ela quiser sacar uma parte do dinheiro no cartão da poupança e a outra parte do dinheiro no cartão do Bolsa Família, ela pode fazer esse saque diferenciado. Ora num cartão, ora no outro. Eles estão interligados? Isso. Como o diretor Walter no bloco anterior falou, tanto o cartão do programa Bolsa Família, aquele que a família já possui, ele continua valendo, ele pode ser usado para sacar o benefício. Assim também como a Carolina explicou há pouco. O cartão da poupança Caixa Fácil também vai sacar o benefício normalmente. A diferença é que o cartão do programa Bolsa Família, ele permite um saque único e integral do valor do benefício. Agora, o cartão da poupança Caixa Fácil, ele é um cartão de débito. Então ele pode ser usado nos estabelecimentos comerciais, que tem a marca Elo, para fazer compras, para fazer saques à medida que a pessoa for precisando. Precisando, à medida que a pessoa for precisando, e também consultar o extrato. Mas ambos os cartões podem ser usados para acesso ao benefício, ao recebimento do benefício. Ah tá, então só lembrando que o do cartão do Bolsa Família é um saque completo, não tem como ser parcial. Ou tira tudo, ou deixa lá e usa o outro, que tem essa possibilidade mais maleável, de flexível, de poder tirar uma parcela e aos pouquinhos ir administrando. Exatamente, Lilian. A família não vai movimentar a conta poupança com o cartão do Bolsa Família Amarelinho, o que todo mundo conhece. Ela vai conseguir sacar o benefício se ela ainda não tiver movimentado ele. Isso é até importante que os gestores tenham essa informação para eles poderem orientar corretamente as famílias. A família não está, naquele dia, não conseguiu sacar com seu cartão da conta corrente, perdão, da conta poupança Caixa Fácil, mas está com o amarelo, ela consegue sacar. Se ela já movimentou o dinheiro com o cartão da conta poupança, aí ela não vai conseguir mais sacar, porque esse dinheiro já entrou, ela já começou a utilizar, por exemplo, com cartão de débito. E quando que esse cartão chega? Qual que é o prazo? Olha, a gente tem uma estimativa de que, desculpem, em duas semanas, em dez dias úteis, esse cartão chega a partir do momento que essa conta é aberta. Em algumas localidades a gente vai ter um pouco mais de tempo, localidades que os correios tenham algum desafio maior para fazer essa entrega, e outras já chegam até um pouco antes. Mas, em média, a gente vai ter dez dias úteis para entregar esse cartão. No bloco anterior, os nossos convidados, eles falaram que o programa, essa poupança Caixa Fácil, ela permite dar o direito a dois saques e dois extratos por mês, de graça. Agora, se caso beneficiário queira sacar, tirar um extrato acima de duas vezes, o que vai acontecer, Rafael? Bom, bom também esclarecer. A poupança, ela continua possibilitando consulta de saldo e continua possibilitando saques além dos dois saques ou duas consultas de extratos, sem a cobrança de tarifa. A partir do terceiro saque ou da terceira consulta de saldo, O titular da conta, ele paga uma tarifa de acordo com a tabela de tarifas da Caixa. Essa tabela é fixada nas lotéricas, nos correspondentes e nas agências da Caixa. Então, qualquer dúvida que ele tiver, ele pode, numa lotérica ou num correspondente, se informar sobre as tarifas que incidem para o saque adicional ou a consulta de extrato adicional. E o que as gestões municipais, Caroline, elas devem fazer com relação à poupança? Quais são as instruções para eles? Bem, semana passada nós soltamos um informativo do programa Bolsa Família, explicando a todos os municípios como é que é essa nova modalidade de pagamento. Como o Walter e o José Alberto falaram no primeiro bloco, nós já estamos com aproximadamente 400 mil famílias recebendo o benefício pela conta poupança agora no mês de março. E essas famílias, para essas famílias, a gente já tem uma série de orientações, que são elas, elas devem ser informadas de que o benefício está sendo acreditado nessa conta, que é uma opção para ela, e que se ela não se sentir confortável de receber o benefício nessa conta, que ela pode comunicar à Caixa para pedir essa desvinculação. Para as novas famílias, a gente tem orientado que elas entrem em contato com as lotéricas e com os estabelecimentos Caixa aqui, onde estão sendo disponibilizadas todas as informações, os cartazes, os informativos que a própria família pode coletar, pode ler, e para elas poderem se alimentar com essas informações e cada família avaliar se a abertura daquela conta facilita de fato para a sua vida. Porque nós temos uma preocupação, como você até apontou com o Walter, sobre esse processo de uma inclusão financeira cidadã, que é uma inclusão financeira, que vem associada a um processo de educação financeira. Tanto a Caixa quanto a MDS vem trabalhando essa temática com as famílias de baixa renda, com as famílias do programa Bolsa Família. O MDS vem discutindo isso e vem fazendo um projeto para a gente avaliar como é que pode fazer essa inserção de uma maneira melhor. Então, a gestão municipal tem um desafio que é informar, informar corretamente para empoderar esse beneficiário, para ele escolher. A gente tem uma preocupação de ser opcional, né, Rafael? Para a família entender as vantagens, as características, e ela decidir. Assim como a gente tem autonomia dentro do programa Bolsa Família, ela decidir se isso é benéfico para ela, e a partir do momento que ela consegue ver essa oportunidade, ela aderir e ter uma transformação. A Caixa também vai distribuir algum informativo para as lotéricas, para os estabelecimentos comerciais? Caixa Quina? Sim, Lilia. A gente fez um trabalho em conjunto com a equipe da Carolina lá no Ministério, tá? Um trabalho bem cuidadoso, com zelo, de preparar esse material de divulgação, né? Que são cartazes para serem afixados nas lotéricas e nos correspondentes. Cartazes também serão direcionadas para os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, para permitir também essa divulgação. E além dos cartazes, a gente confeccionou em conjunto um material que nós estamos chamando de uma cartilha, tá? Essa cartilha, ela traz tanto informações para a abertura da conta, os documentos que são necessários, como também ela ressalta as vantagens, né? Caso, assim como a Carol falou, caso o beneficiário opte por abrir essa conta de poupança, eles, por essa cartilha, ele fica sabendo das vantagens e também a cartilha informa como utilizar a conta. O que que é o cartão de débito, o que que é um saque. Então, é para contribuir também com a educação financeira, com a inserção financeira desse beneficiário. A gente já está com o tempo esgotado, mas só para encerrar o bloco com uma pergunta importante. Caroline, se o beneficiário, ele se sentir obrigado a abrir a caixa poupança fácil, o que que ele deve fazer, rapidamente? Bem, nós temos dois canais para recebimento de ocorrências dessa natureza, tanto a caixa, pelo 0800 726 0101, que é a ouvidoria da caixa, e a ouvidoria do MDS, que é o 0800 727, perdão, 0800 707 2003, opção número 5, onde os gestores e os beneficiários devem registrar esse tipo de ocorrência. Bom, Caroline, Rafael, grata pelas explicações, nós vamos a mais uma pausa. E você ainda pode participar, é só fazer perguntas pelos telefones, 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198, pelo e-mail tele.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba MDS, comunicação, sem cedilha e sem til. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no próximo bloco. Voltamos em instantes, não saia daí! Voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje falando do benefício do Bolsa Família, que agora pode ser creditado na poupança Caixa Fácil. Neste terceiro bloco, nossos convidados responderão às perguntas feitas pelo público. Para isso, continuam com a gente, Caroline Paranaíba, Coordenadora-Geral de Administração de Benefícios do MDS e Rafael Augusto da Fonseca, Gerente Nacional de Relacionamento e Distribuição do Bolsa Família da Caixa Econômica Federal. Bem-vindos novamente, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Então, vamos às perguntas. Temos uma aqui de Joana Laura, de Minas Gerais. Ela pergunta, a modalidade Conta Fácil continuará a existir após a poupança fácil? Rafael, a Conta Fácil continua a existir depois da, após a poupança fácil? Ok. Muito boa pergunta. Ajuda a gente a esclarecer também. Na verdade, existem duas modalidades de contas simplificadas, de acordo com a resolução do Banco Central. Uma delas é a conta corrente simplificada. Essa conta, ela continua existindo. Na Caixa, a gente chama ela de conta caixa fácil. O que a gente está trazendo agora é a poupança caixa fácil, que é uma outra modalidade de conta simplificada. É nessa conta agora que os beneficiários que optarem, que decidirem abrir sua conta, passarão a receber o benefício. mas as duas modalidades de conta continuam valendo. A equipe da coordenação estadual do programa Bolsa Família e do Cadastro Único no Tocantins está perguntando, Caroline, como proceder se o beneficiário for induzido a abrir a poupança caixa fácil? Bem, agradecer a participação da equipe da coordenação estadual de Tocantins e reforçar que os canais de ouvidoria do MDS e da Caixa estão disponíveis para registrar essas situações. As coordenações estaduais também têm um relacionamento mais próximo com a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, devem fazer o relato para as equipes de pagamentos do Departamento de Benefícios para que a gente possa acompanhar junto com a Caixa e tratar pontualmente esses casos, porque nós sabemos que não são casos que se alastram em todo o país. então nós contamos com a parceria das coordenações estaduais e no caso dos gestores e dos beneficiários eles podem entrar em contato com o 0800. Na Caixa é o 0800 727 0101 726 0101 0800 726 0101 Isso. E no MDS 0800 707 2003 opção número 5. Ok. Armando Monteiro de São Paulo ele questiona a gestão local vai ter acesso a lista de famílias do seu município que recebem um benefício pela poupança Caixa Fácil? Carolina. Sim. No dia 17 nós publicamos no sistema de gestão do programa Bolsa Família o SIGPBF a relação de todas as famílias no país que já estão recebendo agora no mês de março o benefício a partir desse crédito na poupança Caixa Fácil. Todos os meses nós vamos disponibilizar essa informação para os gestores para que eles acompanhem essas famílias e informem essas famílias caso eles tenham alguma avaliação de que elas ainda não estão cientes. Nessa listagem nós colocamos informações como endereço, telefone para o caso dele querer acessar essa família. Rafael a Maria Souza do Maranhão faz o seguinte questionamento a partir da abertura da conta quando a família começa a ter o benefício depositado na conta? Ok Maria agradecer a sua pergunta a partir do momento que a pessoa abre a conta no mês seguinte automaticamente ela é identificada como beneficiária do programa Bolsa Família e o benefício que ela então recebia somente com o cartão amarelinho do programa Bolsa Família ele passa a ser acreditado nessa conta poupança caixa fácil uma coisa Lília que até é importante a gente aproveitar e esclarecer que a gente já falou aqui que o cartão da poupança ele tem a função de débito então ele pode fazer compra em estabelecimentos comerciais sacar o dinheiro conforme a necessidade algum recurso algum dinheiro que é ficar na poupança por mais de 30 dias ele tem um rendimento um rendimento da poupança então isso também é mais uma vantagem que essa conta possui ótimo Caroline temos agora uma pergunta de José Epaminondas de São Paulo é possível ver na consulta da família no CIBEC sistema de benefícios a informação de que ela recebeu o benefício na conta poupança caixa fácil José Lília a gente ainda não consegue ver isso no sistema de benefícios do programa nós em parceria com a caixa já estamos desde o ano passado fazendo os aprimoramentos para o sistema fazer essa trazer essa informação mas nesse momento o gestor deve acessar a informação de quem está recebendo o benefício acreditado na poupança caixa fácil a partir da lista que nós publicamos no SIG PBF e vai ser publicada todos os meses até que a gente tenha essa inovação no sistema ok Rafael Maria Inês Silva do Maranhão a família beneficiária que receber pela poupança caixa fácil vai poder fazer alguma movimentação na conta ou consultar saldos no aplicativo do Bolsa Família para celular ok Maria Inês obrigado pela pergunta boa pergunta viu o aplicativo do programa Bolsa Família ele continua pelo aplicativo a senhora continua podendo ver a situação do seu benefício a data de pagamento do benefício a mensagem do Bolsa Família dicas notícias informações gerais sobre o programa a movimentação da conta poupança caixa fácil ela é feita por outro aplicativo é um aplicativo chamado caixa celular esse aplicativo é que todos os clientes da caixa utilizam esse aplicativo para fazer movimentações transferências pagamento de conta é muito simples é muito fácil de usar e como a senhora deve ter feito o download do aplicativo do programa Bolsa Família também na sua loja de aplicativo você pode fazer o download do aplicativo caixa celular e movimentar sua conta Caroline Luana Mota de Minas Gerais se o beneficiário não utilizar o benefício creditado na poupança o que acontece? Bem nós já temos uma regra para poder fazer o pagamento do benefício na conta poupança caixa fácil a família tem que estar movimentando aquela conta nós consideramos que se ela fez alguma movimentação dentro de 3 meses 90 dias ela está ciente ela está movimentando aquela conta então ela fez um saque ou ela fez uma transferência ou emitiu um extrato a gente está monitorando isso para saber que aquela conta está ativa então a gente deposita esse benefício lá é uma primeira regra para os gestores saberem se ela recebeu o benefício lá e não movimentou por 3 meses a gente vai parar de depositar esse benefício lá e ele volta a ser pago no cartão amarelo o que a gente chama de plataforma social do programa então o benefício vai ser ele vai ser interrompido o crédito na poupança depois de 3 meses que aquela conta não foi movimentada então se a família quiser voltar a receber esse benefício ela vai ter que se manifestar e ela vai ter que movimentar essa conta porque senão a gente considera que ela não está movimentando o recurso do Bolso Família Rafael André Soares do Acre essa poupança simplificada tem algum limite para depósitos? Ok André obrigado mais uma oportunidade da gente esclarecer a poupança simplificada ela possui um limite de movimentação e de saldo mensal que é de 3 mil reais tá então ela deve ser utilizada para pequenas movimentações mesmo pois o saldo não pode exceder o valor de 3 mil reais dentro desse valor de 3 mil reais ela pode ser usada para compras para saques da maneira que for mais conveniente Caroline Eugênio Lúcio de Sergipe se a família deixar o Bolsa Família a poupança será encerrada automaticamente? Não o relacionamento com a caixa o relacionamento bancário o beneficiário vai fazer diretamente com a caixa ou nas lotéricas ou nos estabelecimentos caixa aqui ou numa agência no caso de encerramento de contas nós não temos nenhuma conexão digamos assim entre o cancelamento do benefício e o encerramento da conta o que a gente vai parar é de encaminhar para a caixa essa parcela mas a conta da família continua preservada o MDS não interfere no relacionamento bancário entre a caixa e o beneficiário que tem aquela conta Rafael Pedro Malveira do Rio de Janeiro a gente sabe que o Bolsa Família paga em média 160 mensais para os beneficiários o senhor acha possível fazer planejamento de gastos com tão pouco Pedro a conta é para trazer mais praticidade mais conveniência mais segurança ela permite a medida que você pode ir sacando dinheiro aos poucos até controlar esses gastos verificar no seu extrato quanto que você está gastando quanto que você gastou esse mês quanto você gastou no mês anterior são serviços bancários básicos Pedro que ajudam no dia a dia a controlar os gastos a controlar a conta então a gente a gente acredita que essa é uma vantagem que está sendo introduzida agora para os beneficiários do programa para se planejar para se planejar e a gente também tem que lembrar que o Bolsa Família ele é uma renda complementar a renda da família que não seja a renda principal mas que seja uma renda complementar que com certeza alguns devem estar trabalhando só não trabalha aqueles que são adolescentes crianças mas é uma renda complementar bem lembrado Caroline Flávia Andrade de Alagoas todos os beneficiários podem abrir uma conta poupança caixa da caixa Flávia assim qualquer beneficiário do programa Bolsa Família pode ir até uma lotérica ou então até um caixa aqui levar o RG e o CPF e fazer a abertura da conta não existem restrições então as vezes a família está passando por alguma dificuldade está com alguma restrição no CPF isso não é impedimento para a abertura da conta a caixa como a gente conversou o Zé Humberto falou isso no primeiro bloco não existem restrições cadastrais que impeçam essa abertura então a família está precisando está querendo abrir considerou que é uma vantagem CPF RG lotérica e consegue abrir a sua conta Rafael Francisco Chaves de Brasília o que muda no pagamento do Bolsa Família pela conta poupança caixa e para quem já tem a conta poupança caixa muda alguma coisa? vamos lá Francisco o que muda no pagamento é como a gente já já ressaltou aqui a possibilidade de usar o cartão de débito o que muda na verdade seria a forma de utilizar o recurso do Bolsa Família que é acreditado na conta para fazer compras no comércio para fazer saque aos poucos à medida que você vai precisando a outra pergunta dele por favor e para quem já tem a conta poupança caixa muda alguma coisa? ok quem já tem a poupança caixa fácil ele já agora a partir de março ele já passa a receber o benefício nessa conta então automaticamente é identificado que ele possui a conta e o benefício passa a ser creditado nessa conta para ele poder utilizá-la com todas as vantagens Lilian só fazer um complemento à resposta do Rafael o benefício continua sendo pago dentro do calendário que nós temos do programa Bolsa Família então naquele dia que é previsto para o crédito de acordo com o final do número de identificação social da família é naquele dia a gente vai acreditar o pagamento a família precisa manter sua atenção na mensagem de extrato que vai sair porque o ministério continua mandando informações importantes de convocação para atualização cadastral então ela deve continuar atenta a essa mensagem Carolina e Rafael mais uma vez agradecemos a participação de vocês dois obrigada a gente agradece o ministério do desenvolvimento social e combate à fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela central de relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003 até a próxima a próxima a próxima